Então quer dizer que a senhora agora virou empresária. A senhora não sabe o duro que é pra manter o negócio de pé hoje em dia. Pior que eu sei com o marido que eu tenho. Você não vai querer ficar trabalhando o resto da vida nesse barzinho de merda do canário, né? Aí eu quero ver se você não quer fazer uma parceria comigo. Frávio não está interessado no seu negócio. Porque ainda não me viu nua. Olha aqui, na verdade eu tô querendo saber se você não quer trabalhar no restaurante do meu resort. Mãe, hashtag respeito. Poxa, eu tô atravessando um momento super difícil no meu noivado, sabe? Entrei num buraco. Mas se você que entrasse no buraco fosse teu noivo. Querido, vou te falar que eu até bem queria, mãe. Mas olha, Júlio César tá igual a panela de pressão ali de casa. Como? Borracha com defeito. Fica tranquilo que aqui no meu resort você e seu namorado vão voltar a cruzar. Querido Mauro, que linguajar é esse? Quem cruza é bicho. As bichas também. Ai, minha cosquinha na bochechona. Dona Graça, onde é que seria esse negócio todo aí? O resort? É. O resort vai ser aqui mesmo, ó. Mas resort. Vamos comigo, resort. Aqui na comunidade é resort. Porque é tanta desgraça que se ri-sorte. Amarraia, vamos tentar, hein? Vai dar certo. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu vou te ajudar aqui. Vem, vem, vem. Agora. Vai, vai, vai. Para. Para. Para aqui. Para aqui. Porra, Amarraia. Olha aqui, Brit. Para, hein? Tu para que se estragar alguma coisa na piscina, eu vou dar uma na tua cara que conserta ela, hein? Tu acha que a bunda da Brit vai estragar mais alguma coisa aqui? Ela já me estragou quando saiu. Eu tomei 17 pontos internos. Pelo amor de Deus, para de graça. A gente só estamos treinando para fazer isso aqui na queda d'água do piscinal. Mentira. Olha, Brit, se tu me deu uma ideia, Brit, a gente vai fazer umas corredeiras no piscinal. Não, porque aqui na comunidade é assim, tem tira, maior corredeira. Eu adoro praticar esquibunda, muito legal. Adoro. É, só que com a tua bunda não é esquibunda, é esquilua, né? Mãe, esquilua combina mais com você, com essa bunda cheia de cratera. Vocês gostaram muito? Olha o craterão aqui na chubaca. Cara, morre de medo. Meu Deus, visão do inferno isso aí, brother. Guarda. Tá, visão do inferno é os pobres esperando a fila do ano para ir embora para casa. Falando de inferno, tem um trabalho para tu, Sonaira. Para mim, Sagrinha, e o que é? Tu ainda aplica massagem? Sim, aplico sim, mas é em uma mulher só. Ué, se tu aplica em mulher, tu não tá aplicando na marraia. E não tá aplicando na Brit, porque em mulher não é em cão. Olha que linda! Para! Briga! É briga! Para! Para! Para, porra! Eu não quero mais que faça bule com a Brit. É! Eu não quero mais que trate essa menina como se fosse um bicho. Desculpa. Pega, Brit, pega, pega. E a burra vai pegar. Lá vai. Que lindo, filha, que lindo, que lindo. Parabéns, parabéns. Gente, para de brigar, porque eu pratico uma massagem que é universal. Ah, então tu vai poder fazer, filha, que tá de outro universo. Ai, graças a Deus. Tá contratada, viu? Só. Mas cadê a maca de massagem? Porque eu só trabalho com maca. Então a maca vai ser a mesa lá de casa. Que isso, mãe? Você tá maruga, tu acha que aquela mesa aguenta? Claro que aguenta quando eu não fazia amor no sofá, tu acha que eu fazia onde? Ai, que coisa! Mãe! Mãe, e a sauna, hein? Todo resort tem uma sauna. Eu sei, porque é a primeira coisa que eu procuro. Eu sei. E a sauna vai ser dentro do banheiro. Porque o banheiro lá de casa se fechou, a circulação vira uma sauna. Vapor. Claro. Aqui, essa laje aqui vai ser o nosso mirante, tá? Com o anexo do... Mãe, e a gente vamos ter tireureza? Não, vai ter tiro, Leza. Eu acho também que você deveria ter uns animais de, sei lá, os exóticos em extinção. Eu entendo, Broly, que tu queira fazer um safári, mas a gente tá com a Brit aqui, né? Cara, ela aceita. Já não vai ter essa necessidade, tá? Então essa coisa do animal já tá tudo certo também. Maicon, Maicon, vamos lá. Mãe, põe aí no coisa logo nas redes sociais. Fala do resort da graça. Vai, vai, vai. Desculpa, querida, eu não posso, viu? Porque eu tô me recompondo. Ai, não tô legal, não. Não tô numa fase boa. Eu tô pensando em até colocar uns sais aqui pra ver se eu me purifico. Purificar você é só com água sanitária, álcool 70. Para de se debater na água. Para essa maneira de pobre de ficar se debatendo na água, porra. Não, Maicon. Não, Maicon. Não. Não. Já falei. Não quero que você fique mexendo no meu celular. Gente... Passa aí. Ai! Ai, meu Deus! Como você é agressivo, Júlio César. Qual que é o problema com esse celular, hein? Eu posso ver alguma coisa que não deve? O que não deve ver é esse homem nu, que é o cão, né? Mãe, eu vou te pedir um pouco de respeito, que Júlio César tem uma certa idade. Idade pra ser teu pai. Mãe? Aliás, nem tem pra ser teu pai, viu? Porque o teu pai eu conheci era novinho. Lá na Ilha do Governador. Na época não tinha nem aeroporto, não. Aqui é onde era o trem de pozo. Ai, que bobeira. Dona Graça, presta atenção. Isso aqui é uma briga de casal. Isso é muito sem sal. Mãe, amor é uma coisa que não tem idade. Mas tem bolso, né? Putinha interesseira. O que a sua mãe quer dizer com isso? Não, não é nada. Relaxa. Ela não falou nada. Ela tá pirando. Não, porque se não tem confiança, pra quê continuar junto? Porque tu tá perto da hora de ir. Aí ele vai e recebe uma herança e muda de vida. O que você disse, Graça? Que você é o amor da minha vida. O senhor não ouve? Ouve? Ajusta o aparelho, velha da praça. O que é? É o Tinder? Querido, mãe. Querido, mãe, eu nunca tive essas coisas. Não, 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 não. Se eu nunca teve, foi cachumba. Mas tem saró, você catapora e toma um boi de permanganato. Deixa eu ver permanganato? Olha que um casal ficou interessado pelo resort pra hoje. Pra hoje? Pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Olha, por isso que eu falo, na mão de Deus, não é dúvida, é dádiva. É mesmo. E o casal já deve estar chegando. Mãe, vai adiantando as coisas e aproveita pra me deixar um minutinho aqui pra gente ter um pouco de privacidade. Não vai poder ter privacidade, porque essa casa é minha. Quando tiver à toa, tem privacidade. Sou eu? Ai, a Britney. Porra, Britney! Pensei que fosse um guaxininha, tá, no cacete? Pelo amor de Deus, Britney, o que que houve? Olha só, Britney, não pode andar com esse cabelo. Não pode. Que aí tu tá perto de uma área de mata. Aí vem uma pessoa armada, acha que tu é um animal silvestre e te abate. Mãe, eu perdi meu pente. Tá bom, pega a escovinha ali do banheiro, vai. Mas mãe, meu cabelo vai ficar como? Uma merda. Mãe, compentei o cabelo da sua irmã, vai. Ô mãe, me dê, só vai você? Tá uma raia! Não! Eu tô com dó dela, você vê que ela tá há tanto tempo no banheiro, ela já tá assim, ó. Eu vou botar um pouquinho de polvilho depois pra passar. Ô, ô, Michael, ajuda a tua irmã, vai. Ajuda que eu tô com tendinite semana passada. Ah, não, graça, não. Você precisa descansar essas mãos, passar um creminho. Eu não consigo, porque o macio não tá dando no couro, você acha que eu uso o quê? Tá, mãe, tá. Daqui a pouco, ó, o casal tá chegando aqui atrás da tal das corredeiras. Que legal, eu vou dirigir o barco, sabia? Não, não, mas não fala dirigir quando é barco, graça. Tá chata pra cacete, hein, bicha? Ah, o barco é meu, eu dirijo, porra. Eu dirijo a minha vida! Se eu quiser, eu dirijo a porra do barco. Tá certo. Ah, o barco é dela. Michael, vai lá pentear o cabelo da tua irmã, vai. Ai, que saco! Tudo que é difícil nessa vida sou eu que faço nessa vida. Vamos, Brit. Senta aí, senta aí pra falar contigo. Com licença. Olha aqui, Ju, eu queria conversar contigo, pedir desculpa pelo Michael, porque ele tá naqueles dias, coisa de mulher. Graça, ele hoje deu uma bola fora. Dificilmente ele vai dar a bola dela. Outra coisa, eu até queria deixar falar contigo. Conversa com ele pra ver, eu já converso com o Michael, não dá jeito. Posso tentar, viu? Não, então deixa. Pra tentar, eu tento. Se não é pra conseguir, vai pra porra. Ah, um homem não serve nem pra coisar. Um homem frouxo que... Ah, vai pra porra. Posso soltar? Solta, solta. Ai, que macho! Caramba, caramba. Olha, olha como é que é decoração pra manter aqui o ar do vangalô. Muito legal, né? Olha aqui. Aqui, como vocês podem ver, tem um monte de surpresa, né? Tipo quais? Se eu te contar, não é mais surpresa. Né, gente? Você vai pedir pra não ser ignorante pro hóspede não ser avaliado com menos de cinco estrelas, tá bom? Ah, estranhos. Ah, ah, o Michael. O Michael, ele é o nosso... Nosso zerador, zerador, ele é zerador. Concierge. Vamos a concierge, que lá no Vai Que Cola deu super certo. Então é ele que recebe as malas. É o que recebe de mala, isso? Se você quiser, eu posso segurar a mala do seu marido. Pode voltar. Volta! Nem entra. Nem entra que a gente vai ter uma DR lá fora. Ah, vai mesmo. Vai mesmo, amor. Já volto aí, gatinho. Vai mesmo, amor. Júlio César! Passou! Passou! Vem cá, vocês servem café da manhã? Café a gente tem dois apiçal. A ruim e a péssima. A brincadeira dele. Eu gosto de fazer quase queijo pro meu marido. Ai, que barato. Conta uma piada para nos alegrar. Uma piada é alegrar que eu quero ver o meu vovô aqui. O que é o que é? Um pontinho verde na Antártica. Tempo... Um pontinho verde na Antártica? Tempo... Um pontinho verde. O que é o que é? Um pontinho preto no morro. 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 É um velho encravado na minha chubaca. Ana Graça. Oi, oi. Vamos só voltar um pouco assim no assunto. Quais são as duas opções do café? Ah, é... Pão com manteiga. Pão com manteiga. Tá, mas é só isso? Não. Tem a chapa. Eu vou... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tecnologia pura. Tecnologia pura. Aqui é coisou. Tá? Usa o peso do corpo. Dá uma pressionadinha. Tá. Mas no caso... Vem cá. É na tábua de passar. É na tábua de passar porque ela... Eu já falei da porra da temática. Tá repetitiva, né? Temática. Temática da favela. Graça. Mas assim, tipo, almoço. O almoço é alacarte? Não, é comida mesmo. Fedeu. Tá bom. Entendi. Uhul! Falando de comida... Ela trabalha na cozinha? Não, é a galinha. Não, não. Eu falei errado. Desculpa, Sonayra. Ela é a nossa massagista. Eu posso usar seu banheiro? Ah, só ia te falar um negócio. Quando você for usar o banheiro, se for aquele descarrego forte mesmo, vai dando descarga, se não entope. Tá bom? Tá bom. Virei te acompanhar lá, por favor. Porque ela não sabe se limpar sozinha, não? Por acaso, agora fiquei cuidadora? Não. Desentupidora. Vai, vai lá. Vai lá, vai. Obrigada. Nada, que isso. E boi, e boi. Vai lá, correla. Quer falar comigo? Pode falar comigo aqui. Quer falar alguma coisa? Eu quero falar com ela aqui, porque eu acordei com uma baita dor nas costas. Que bom que você tá aqui. Tem dia que tu não pode nem amanhecer, brother. Tu vai fazer isso? Olha, eu trabalho com todos os tipos de massagem. Eu trabalho pontos de pressão. Tiro qualquer dor. Qualquer lugar que você quiser. Qualquer dor. Qualquer lugar que eu quiser. Qualquer lugar. Então, você me aconselha a fazer uma massagem? Eu te aconselho a perder os dentes, brother. Esses dentes tortos, feios que tu tem. Tem um bato saindo dele de esgoto. Que coisa é essa, moço? Hein? Ela não apresentei, né? Moça? Ela é agressiva porque é prof... Porra? É professora de MMA. MMA. É, eu adoro MMA. Matar marmanja assanhado. Deus do céu! Não sou eu, garoto. Esse banheiro parece uma sauna. É dois em um. É igual ao shampoo condicionador? É banheiro e sauna. É? Eu tô vendo, né? Porque no caso eu tô estourando igual uma porca. É ótimo pra estourar cravo. Bolsonaro, caiu ali um querobel e um supino. Você ouviu? Vamos ali. Olha, Marraia, tem que ser rápido porque eu tô no meu horário de trabalho. Você sabe, né? Tá amarrança, né? Rápida. Vai resolver. Você vai resolver desse jeito aqui as coisas. Assim como, Marraia? Eu só tô fazendo meu trabalho. Tá fazendo teu trabalho? Nada maluco. Eu não tiro o olho de você. Eu vou dar ele um tapão atrás dele que o olho dele vai saltar, meu irmão. Tu vai ver o que que é. Para. Para, pela amor. Para. Eu tô falando que tu tá me ouvindo. Tu me dá credibilidade. Para. Vamos para o... Vamos para o porra. Cadê o amor dessa casa, porra? Olha, Graça, não se mete, viu? Que isso? Como é que é? Ela falou não se mete? Como é que é? Ah, é a minha mãe, mano. Olha aqui. Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein, Sonaira? Tu não tá falando com a Alicinha Gacha Foch, tu não tá falando com a Priscila Hackmachini, tu não tá falando com a Bianca Supiro Reto, não, hein? Olha, Sagrinha, desculpa, mas é que a Marraia não quer me deixar trabalhar. Lávia. Vê se pode isso, Sagrinha. Marou com isso, Marraia. Acabou essa história de homem mandar e mulher. Acabou. Ó, mudou. O que foi, Sonaira? Ouviu? Ouviu as sábias palavras de minha mãe? Nada de me mandar, querido. Eu sou uma empandeirada, tá bom? Ele não ouve. Ovo. Olha aqui. Faz a paliçada. Ela é empoderada mesmo. Porque hoje em dia a mulher ganhou o seu lugar. Porque mesmo quem andar pelo Vale das Sombra, não importa se é mulher ou se é homem, que salveado, porque o viado é a Alci. A hora é essa. Mateus, versículo 7. Em outras palavras, ela tá querendo dizer que entre quatro paredes, meu querido, vale tudo. Eu não posso realizar todas as suas fantasias, Michael. Destruidor de sonhos mesmo. Ah, que bom, que bom. Tem que parar com isso. Quem tá com essa mania agora? Vem aí esse fantasião de salada. Foi. Salada? É, pra receber o palmito. Onde eu consigo roupa de banho? Ai, mãe. Ah, eu deixei aqui pra secar, filho. Só um chantinho, tá? Olha a roupa de banho. Eu botei aqui a roupa de banho. Todo dia que ela tava com o moço que tinha usado, aí eu botei pra secar porque aqui é favela. Todo mundo usa as coisas de todo mundo, né? E aí tinha um negócio que tava com um cheiro forte que o mofo deu. Vai aí! Louca, meu irmão! Vai aí! Meu Deus! 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 Calmem! Não, tá errado, Michael. Não é Calmem. É Calumam. Calumam! Olha, eu vou te soltar pra quê? Pra você se engraçar com aquelazinha lá, sem sal? Para com isso, Conan! Eu estava tentando amarrar o biquíni dela, brother. Amarrar o biquíni dela? Mentira, esse biquíni da minha mulher não tem laço. É, então na minha cabeça tem chifre, né? Porque... Olha, Marraia, eu vou te matar. Eu vou te matar agora, Marraia! Eu vou te matar. Calma. Olha só, a gente não devia ter casado. Eu te falei que pra casar tem que ter um negócio chamado confiança. Não tem confiança que não tem que casar. Isso! Eu falei isso pro Maico, meu noivo. Confiança! Calma a boca! Calma a boca, viado! E você acha que eu não vi você olhando pra ela, pra bunda dela quando tava subindo a escada? Pra bunda de quem, gente? Ah, para! Olha que DR não tá encruzando o pacote, tá bom? Então, olha aqui, por favor, eu quero dinheiro da diária. Dona Graça, com todo carinho e respeito pela senhora. Que dinheiro de diária! Eu não consumi nada, a toalha que você me deu mofada, eu nem usei. Ah, e essa luz tá acesa por quê? Você acha que vem de Deus? Que a luz não se paga? Porra, eu quero dinheiro. Um abraço pra todo mundo e olha só, o negócio aqui... Isso aqui não é surubão que não ganha, não. Abraço? Ele quer me dar abraço? Nossa, mas um aulão de confiança, né? Ah, é verdade, Marca. Agora eu vou te dizer uma coisa, Marraia, escuta essa. Não tá escutando nada. É por isso que eu não arrumo namorado. Ah, é? Que a beleza não confia na tua cara. Atenção, pra te alegrar. Tá. Vou falar de uma coisa que tu gosta e eu também? Homem. Olha aqui, a gente vai arrumar um piscineiro, ó. Se alegraram? Piscineiro. Podes construir a alegria, que eu me lembrei que eu não tenho dinheiro pro piscineiro. Não vamos ser piscineiro. Quem vai limpar a piscina são vocês, que eu já construí, então quem limpa é vocês. Por acaso eu sou peixe. Vai limpar a piscina? Não vou limpar. Se é peixe, eu não sei, mas que vive atrás de piranha. E você trabalha no circo? Por quê? Viva engolindo peixe em espada? Sério mesmo, a gente vai precisar é de um piscineiro. Tu tá surda? O quê? Tu não acabou de escutar que eu falei que eu não tenho dinheiro? Mas foi você que inventou essa história, mãe. Mas eu dei conta que eu tô sem dinheiro, eu desisti. Eu não tô com dinheiro nem pra me depilar a porra. Um dia desse eu fui mandar um nude pro homem e ele falou, nossa, a Chewbacca tá fazendo tutorial de cachos. Pô, mãe, é. Parando em Chewbacca, a Chewbacquira chorou pra caraca. Claro, roubou o colete dela. Não chega nem no bico aqui. Para de sacanagem, irmã. Aqui em casa a gente aproveita as roupas. Claro, né, mãe? Você tem que entender, sabe o quê? A Chewbacquira tá em fase de crescimento. O que está em fase de crescimento é o chifre do teu pai. Ei, 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 ei. Pera, eu escutei. Eu escutei o que você falou. Que bom. Fala, fala. Que bom. Que bom que você escutou. Senão ia ser brocha e surdo. Porra, mocinha. Porra, mocinha. Porra, mocinha. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Limpa o tempo. Tá bom, mocinha. Tá drogue, mocinha. Não tá drogue. Toma jeito. Mãe, querida, precisamos de um piscineiro. Pra quê? Pra quê que tu quer um piscineiro? Pra limpar o fundinho da tua piscina. Ô, caminhão desgovernado. Eu vou até te ignorar. O que é? Porque eu tô naqueles dias, tá? Ah, tá? Tá com úteros e atrofiadinho, tá? Não, ó, sua rendícula. Estou com prisão de ventre, tá? Mas isso aqui, ó, tá me ajudando muito. Que que é isso aí, calmante? Relaxante, meu. Olha quem tá, aproveita. Que vai lá pra dentro. Mas já? Você acabou de começar. Corre, corre. Ai! Meu Deus! Na pontinha do pé. Ele não tá mais conseguindo segura. Eu te falei já. Eu já te dei o papo. Falar contigo. Aproveita, Michael. Que tá aí dentro vai demorar um tempo. Refrete, hein? Já vou avisando que o lucro do almoço dançante é da Tixi aqui, amor. Ué, gente! Fica com trabalho. Tá bom? Sou eu que pago as dívidas aqui dentro. Desculpa, mas qual é a dívida que eu tenho com a senhora? Desde que tu nasceu. É um monte de dívida. A começar por essa quantidade de cabelo que tu tem. Olha quantos de xampu que eu não gasto. A não ser que tu queira raspar essa cabeça pra economizar. Ah, que raspa, raspa. Que raspa, raspa. Que raspa, raspa. Querida, eu fico urinda de qualquer maneira. Ah, tá fora. Nada a ver. Que raspa, que careca. Eu fico, querida. Se raspar, eu fico que nem a Xuxa, diva bonitinha de cabelo batidinho. O Brito, entende como uma coisa. O cabelo é a moldura do rosto. Se com moldura tá assim, imagina assim. Olha aqui, ó. Eu vou conseguir um piscineiro. Resolvi, tá bom? Mas tem que ter cara de galã. Ponto. Graça. Graça. Tem que ter pinta de galã. O que que é? Você não me acha assim com muita pinta de galã? Hein? Fala aí. Olha o sorriso. É? Tu não tem nem pinta nem pinto. Fala uma coisa. Fala. Eu queria te colocar uma coisa que eu tô muito feliz, cara. O que que é? Porque eu já posso falar. Tu pinta como eu pinto? João Carlos? Tá marrentão, ó. Tá ficando aqui, ó. Aqui, ó. Me respeita, hein, Mahat. Para de palhaçada, hein? Se o João Carlos fosse uma série, sabe qual série ele seria? Qual? Ilha de Ferro. Aqui, aqui, ó. Se minha Chewbacca fosse uma série, sabe o que seria? Tá. Sob Pressão. Mandou? Mandou bem, mandou bem. Eu tô maratonando uma série que tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Bora. Vem babar com os sete ladrão. Que, amor? Vem babar com os sete ladrão. Eu quero assistir em mil uma noite. Ô, mãe, que série é essa? É maravilhosa, porque no capítulo de estreia, é uma loucura, porque assim, tem um matagal assim, aí as pessoas tão fazendo amor, enlouquecidas, assim, meio selva... E na série, na filme pornô... Olha aqui, ó. As futinhas aí vão ficar rindo, as futinhas? Olha aqui, ó. A comida tá pronta? Tá quase, mãe. Vou contar do Michael que tá quase no ponto. No ponto de desgaste, né? Que isso? Que é tanta gente usando. Tira a cabeça da panela, Brittany. Ai, Michael, é só uma comida, qual o problema de olhar? Porque se a comida te olha de volta, ela zeda na hora. Presta atenção, foca em mim que eu vou te explicar, vai que um dia você vai morar sozinho e vai precisar cozinhar. Você pega assim, a colher de pau, você não pode botar na boca. Depende da colher de... Enfim. Aí você... Ou então você faz assim e sal a gosto. Só isso, mocotô, tá pronto? Acabou aí, ô Ana Maria Braga? Sim. Solta a cachorrada. Tá, então, cachorrada, me traz aí, meu mocotó. Ih, ela já quer, ela já quer. Vambora, vambora, rápido, que eu tô com tempo, não. Calma. Eu vou acabar com ele de dinheiro. Coração. Ele vai ver só. É isso aqui, ó, laxante, ele vai ver. Um homem a gente pega pela boca, aprende isso na tua vida, cara. Ué, eu achei que era por outro lugar que a gente pegava, não é? Pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu vou ficar chocada. Eu tô olhando pra tua cara e teu cabelo tá de chocar e eu não tô falando porra nenhuma. Mãe, você não vai ter coragem de fazer isso. Eu tive coragem de parir 14, filho. Sabe o que é parir 14, filho? Porra. Ô, graça! Graça! Oi, oi, oi! Ela teve coragem. Graça, você viu o meu laxante? Você sabe que eu só vou no banheiro com ele, né? É. Você sabe disso, né? Eu sei, tem uma idade que tudo seca, né? Não, eu não vi seu laxante. Viu sim, ela pegou. Tá aqui, ó. Pegou? Ah, tu pegou. Cala tua boca. Estar jogado num canto, eu peguei pra guardar, tá? Eu quero que Deus jogue um raio na tua cabeça se eu tô mentindo. Vado ruim não quebra, né? Graça, pelo amor de Deus, me devolve o laxante. Pega. Olha, é porque é urgente. Mas é uma implicância comigo que eu não sei. Vai, vai no banheiro da suíte pra não fechar. Eu vou laver. Nossa, a mãe não cuida desse homem. Eu vou lá fora. Ai, o fogo. Eu vou chamar o vicineiro. Tem que fazer esse cuidado. Toda semana fazer esse cuidado. Toda semana. Eu também acho. Ai! O que é isso? Calma, tá tudo bem. Ai, que violência, Fiquinha. Tá passando mal. Não, fica tranquila, tá tudo certo. Faca, né? Olha aqui, o mocotó tá pronto. Tu vai comer ou tu não vai? Mocotó, eu não consigo recusar. Então vou fazer o seguinte, eu vou lá com o mocotó. E depois do almoço eu volto pra comer a sua sobremesa. Tá, então agora pode ir, porque eu vou estar te esperando com a sobremesa. E aí o que você vai me dar? O cuscuz. Cuscuz é bom. Então daqui a pouco... Tu vai no banco meu, porra! Claro, claro que sim! Até já, do meu nome. Então é... Daqui a pouco a gente... Cuscuz, né? É, daqui a pouco a gente... Com licença. Aqui eu estou pensando em fazer uma parada diferente, sabia? Sei lá, cantar uma parada diferente da minha vida, assim... Ué, tipo assim, uma diva top. Pop, pop, uma diva pop, pop. Beyoncé? Angela Rorô. Só um. Porra, muda o disco, né? Uma marraia? Por quê? Pô, sei lá, cantou outra coisa, cantou um pagode. Martinária. Pô, martinária, eu me amarro... Por que que tu não manda aquela assim, ó? Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de plantar meu truque. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Virando bem no bom pão. Quero ver se você tem atitude. Desafirou. Desafirou, velho. Quero ver se você tem atitude. Pelo amor de Deus, harem de tudo, ele ainda canta. Chama isso de cantar? Isso é cantar pra você, ó. E a cuica? Mas é a cuica que eu vou enfiar no... Quer sentar? Mas como me vem comigo? Sai do lugar do garoto, porra! Vou sair daqui também. Vou sair daqui. Tu não me inferniza não, hein, cara? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Fui bem recebido demais. Quanta gentileza, quanta delicadeza. Não tem nem como agradecer. Então senta e come. Tá lá tua boca. Já me deu, já me deu também no salto. Hum, que maravilha. Come, come tudinho. Gostou? Gostou? Hum, 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 hum. Melhor mocotó que eu já comi na minha existência. Arrasou. E cê sabe que de onde saiu esse? Pode sair coisa muito mais gostosa. Legal. Legal. Agradeço. Ainda sai alguma coisa que é tanta gente usando? Ainda teve a sair? Claro. Só o chantinho aqui. Ô... Me du... Se quiser um mocotó fresquinho que nunca foi comido, é só varar comigo. Porra, legal. Se quiser, se quiser. Pela... Pelo amor... Michael, fecha essa bica, Michael. Pelo amor de Deus. Olha aí a água do frambeta. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou lavar uma louça sem água, mãe? Não sei. Passa um pano. Porra, quer estar preocupado para limpar? Passa um pano, usa um álcool gel que já mata o coronavírus. Caio, o que faz com o resto da comida? Junta. Vai jogar fora a comida, pega o resto, junta no outro prato e come você. Ai! Que incrível, mãe. Quem é que gosta de comer o resto dos outros? Os teus homens. Mãe! Caraca, mãe! É pra você aprender. Senta aí. Senta aí. Senta aí que eu olho falar o negócio da vida de vocês, hein? As coisas estão muito caras. O mundo está caro pra cacete. O dólar está quase cinco real. Eu pensei em ir no parque de Orlando, eu não posso. E esse ano não vai... Eu não vou poder ver o ratinho da orelha, porra. Mãe, você é engraçada pra caraca. Você viu mandando a gente economizar, parar de gastar. Mas a senhora é a pessoa que mais gasta aqui dentro de casa. A que mais não. A única que gasta. Vocês não gastam porra nenhuma? Vocês não gastam com nada? Pai, Deus. O que que houve? Deu uma embrulhada no meu estômago muito esquisito aqui. Tá passando mal. Muito estranho, tá muito estranho. Daqui a pouco passa. Não tá passando, não. Gente, deve ser relaxante, hein? Como é que é? Não, é relaxante. É um almoço relaxante que eu fiz pra vocês. Onde é que é o banheiro? É ali, naquela parte que já tá aberta. Corre lá. Ali, meu Deus. Eu quero que o intestino dele seca. Ai, eu fui rir e me deu três gotas de urina. Que víbora. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Oi. Tu tá metida nisso? Eu queria estar metida de outra maneira. Ele não quis. Eu morro, pelo amor de Deus. Eu já tô com perna do cara. Tá com perna? Tadinho, meu Deus. Lá vem. Lá vem. Chega tá ruim. Nossa. Tá fraco. O negócio tá muito feio pro meu lado, gente. Eu sei. Usa fosco. Não, tá muito ruim. Eu acho que eu vou ter que ir embora imediatamente. Porque na casa dos outros, assim como visita, a gente não fica à vontade. Fica, é verdade. O que vai visita é porque tu quer. Tu podia ser pai dos meus filhos. Ai, gente, eu tenho um pai. Olha aqui, eu tenho idade pra ser pai. Eu não quero outro pai, não. Olha, se quiser eu faço barriga solitária. Tá, pra você. Obrigado, gente. Eu vou ter que ir mesmo, viu? Desculpa, obrigada. Obrigado, até a próxima. Eu volto depois. Calma aí, cara. A gente tinha rolado uma parada maneira. Não, não. Calma aí, cara. Calma. Tu viu o que ele tentou falar pra mim? Tu viu o que ele tentou falar? Ele tentou falar... Meu Deus. Ah, parou. 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 Mãe, se enxerga. O cara tava se cagando todo. O que que é? Pelo amor de Deus. A senhora tá com uma atitude tão reviana. Sinceramente. Gente, é bem feito pra esse homem, sabia? Que ele tem que aprender. Comigo não se brinca. Se ele não vai ser meu, ele não vai ser de mais ninguém. Que horror. Gracinha. O que que é? Ah, eu ouvi o que você falou e eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque você disse assim, ele vai ser só meu e de mais ninguém. Esse só meu sou eu. É, gatinha? É. É mesmo, porque tu não é mais ninguém. Que já passou da... Tá passado. Mentirosa. Britinha, minha filha. Você viu como é que a sua mãe me ama? Você viu? Aham. Graça. O que que é? Deixa eu te dizer, meu amor. O piscineiro passou por mim disparado. Quase me levou. É, gatinha. O que que aconteceu? Ai, não vai me dizer que a Brit apareceu pra ele assim de repente. Olha aqui, minha filha é o cão? Ela é o cão. Mas eu não desejo que ninguém fale mal dela, tá entendendo? Só eu posso falar. Escutou? Tá aí, tá chateada por quê? Que ele não comeu a tua sobremesa? É uma pena, viu? Que eu tava esperando ele com um pavê. É, o problema é que tu não é pavê, né? Tu é pra comer. É. Ah, porra, Raul. Sueli, sinceramente. Eu, hein? E olha aqui, gente. Só que daqui a pouco vai começar o almoço da Santa. Ai, vamos começar. Tu tá ensinando o que que se mata mosquito, Jussara. Quer que entender, viu, porra? Vamos começar. Olha aqui, ó. Marraia, vem cantar, Marraia. Tá tudo bem aí, né? Marraia, tem mulher de biquíni. Cadê? Aonde? É mentira, eu só falei pra tu vir. Ai, que palhaçada. Ô, Brite, me traz o coelho do mocotó, que eu tô com fome. Maico, cadê essa bailarina do Faustão? Ai, vamos começar. Tô pronta, tô pronta. Ai, querida. Tá tão bem. Tá, tá bem. Uma graça, tá maravilhosa. Ai, pelo amor de Deus, é o Barra Marraia. Ai, gente, eu vou até comer. Uma graça. Essa noite eu quero te ter. Ó. Toda se ardendo só pra mim. Cheio do pé do chão. Nossa senhora, hein, mãe? A senhora comendo parece até uma porca. Isso que a senhora não me viu torcendo o rabo. Olha só, tem mais gente pra comer. Meu pai não comeu ainda, não. E com a pobre ama? Seu pai não se preocupa com o resto? Quem disse? A quantidade de câmbio que eu já peguei. Se ele tá comigo... Ô, mãe, parando em resto, eu fiz aquilo que tu mandou. Pra economizar, eu peguei as sobrinhas, o resto do prato dos outros, juntei e botei. Tão ouvindo? Acontece que as artistas não tem consciência, né? Porque aqui, ó, essa aqui que não é artista, você parou, aprendeu como a mamãe fez, pegou o resto do prato e botou aqui. Aliás, qual o prato que tu botou aqui, o resto? O do piscina era o cat que o bichinho nem comeu, tadinho, corra pro banheiro. Tu é burra ou tu é anta? O quê? Porra, tu não viu que tava com o laxante? Ai, meu Deus. Nossa, eu vou botar outro filho pra fora agora. Não, peraí. Peraí, você falou outro filho? Você tá grávida? Você não vai falar que vai me parir aqui? Não, isso daqui eu pari na privada mesmo. Ai, meu Deus, vem comigo, Brite. Vem. Não, 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 não. Não quero que você não vá separando esse filho aí, não. Com tanto filho aqui, Cate, o que tem que ser eu? Porque quando você nasceu, eu tive a mesma sensação. Qual? Vai dar cagada. Vem, 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 Brite. Vem, vem, vem. Que isso, Uroga? Bom, gente, vamos começar. Vamos entretenso lá? Vamos, vamos, vamos fazer um show. Vamos entretenso. Fazer um show, vai. Cuidado com a cabeça do Pimpo. Ela tá dançando e o Pimpo não tá de olho. Subiu a temperatura do Pimpo. Eu sou o rei da mulherada. Vai saindo, lavando o outro. Ela é a galera da mulher. Cuidado com a cabeça do Pimpo. Cuidado com a cabeça do Pimpo. Cuidado com a cabeça do Pimpo.